Família, hoje o negócio é o seguinte, eu vou fazer uma pequena trollagem com meu amigo Nicolas. Eu sofri bastante pra conseguir despertar a nova Fênix. Pra quem não sabe, mano, despertar a Fênix hoje em dia tá bem complicado, né? Assim, já é uma fruta diferenciada que você tem, mano, ela já é uma fruta difícil de conseguir. E além de tudo, ela tem um jeito bem diferenciado de você despertar. Então, tipo assim, dá um trabalho. Mas é aquele negócio, despertou uma vez, meu filho, fica pra sempre. E, cara, atualmente eu acho ela uma das frutas mais apelonas que existe, mais apelonas que tem. Mas, o que que eu estou querendo fazer aqui hoje? Eu vou fazer uma pequena trollagem com meu amigo Nicolas. E eu vou fingir que eu perdi, tipo assim, que eu sem querer comi uma outra fruta no lugar. E, mano, vamos ver qual que vai ser a reação dele. E eu quero ver o que que ele vai dizer pra gente, se ele vai achar estranho, se ele vai acreditar. Enfim, vamos embora, vamos fazer essa pequena trollagem. Bom, meus amigos, hoje eu estou aqui pra desafiar o Nicolino. Nicolino! Desafiar? Eu quero um duelo, eu e você. É, já tô pronto. Só que antes eu vou girar uma frutinha aqui pra testar a minha sorte. Eu até acompanharia se eu tivesse dinheiro. Ah, ah, o que veio? Cadê, cadê, cadê? Melhor fruta? Veio a areia. Melhor fruta. Será que eu tenho ela pra guardar aqui? Acho que tem, viu? Mentira! O quê? Ah, não. O quê, João? Ah, não. João? O quê? Não entendi ainda. Caraca, que ataque louco. Nicolos. Oi. Eu comi a Sandy no lugar da Fênix. Ah! Tá falando sério? Ué, isso aqui é o quê? Ah, eita, era mesmo que tu tava com a Fênix nessa conta. Caraca! Calma aí. Tem o quê? Me lasquei. Não tem nem ela na loja. É. Como um bom amigo, eu digo boa sorte pra você agora. Não, não. Tipo assim, eu até tenho uma Fênix ali, mas eu não vou gastar ela pra agora, entendeu? Aham. Nossa, velho, eu não acredito, mano. Eu achei que eu tava abrindo o baú, velho. Ai, ai, Joãozinho, Joãozinho. Pera aí. Deixa eu ver. Ai, eu não tenho a Fênix. Sério que tu não tem? Não, eu dei pra Laura. Eita. E agora? Caraca, João, que maré de azar. Nossa, mano. Nossa, velho, eu não acredito. Rapaziada, mano, eu queria fazer um vídeo Fênix vs. Dragon e agora já é. Agora vai ser Dragon vs. Sand. Meu Deus do céu. Ai, mano, as coisas não dão certo. E agora, Nicolas? Agora vai continuar assim. Ah, mas que vídeo que eu vou fazer agora? Um PVP comigo. Mas eu não tenho a Fênix. Ah, mas você tem a Sand. É um PVP justo. Eu concordo. É tipo Crocodile vs. Kaido. Você podia me dar a Fênix, né? Eu posso. Mas aí tem que ter trade. Como é que vai fazer? Não, eu tenho fruta aqui. Deixa eu ver o que eu tenho. Eu tenho uma aço aqui. É que aqui eu também tenho a Soul. Eu tenho uma corda. A corda, deixa eu dar uma olhadinha. A corda eu não tenho. Então, a gente pode ficar. Então pode ser. Chega aqui, então. Vai. Senta. Será que vai dar certo? Eu acho que deu. Vambora, Joãozinho. Você vai trocar mesmo? Tenho certeza? Eu sou a única Fênix. Eu troco mais rapidão. Eu queria cancelar rapidão. Aqui, ó. Só quero ver uma coisa. Eu ia pedir pra você me dar outra. Eu tava um pouco mais barato. Só que eu tenho todas. Então não muda nada. É. Aceito. Vambora. Tem certeza? Eu acho que eu tenho. Mano, é só a única Fênix. Ah. A gente recupera. Você se usa agora. Tá maior que o meu. Ah, não. Não vou fazer isso, Nicolas. Por quê? Por que não? Ah. Aí é de você, já. Será que tem algum batom aí de derrotar? Se tiver, eu já aproveito e tento gerar uma fruta. Não. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Olha, tá até tossindo que eu tô doente. Nossa. Caraca, João. O quê? Ah, mas você acabou de girar. Como é que você girou de novo? Ai, Nicolas, eu tô brincando. Eu, sim. Eu comi a Sandy, mas foi de brincadeira. Ué, mas você falou que ele abriu o baú. Sim, mas então, era pra ver se você seria capaz de dar a sua fruta pra me ajudar. Ah, o teste de humildade. Não, não é o teste de humildade. Eu queria ver qual que seria a sua reação caso eu perdesse a Fênix. Só que você não ofereceu. Eu falei assim, será que ele me daria? E você me lançou. Agora eu vi que você é um ótimo amigo, que você tem bom coração. Obrigado, João. Mas agora é a hora da chambra. Vem pro duelo. Eita, agora eu gostei. Tá preparado? Aham. Hoje eu tô melhor que ontem, viu? Só pra tentar. Então, 3, 2, 1 e... Valendo. Caraca, você tá com a Soul. João, João. O quê? Tá com medo? Eu tô, não vou mentir. A sua é mó pelona. Caraca, até tu as pontinhas ficam dando dano. Eu não lembro o que a minha fluta faz. E quem dirá eu? Não lembro de nenhuma, literalmente. Eu não consigo usar ataque nenhum. Acertei não. Aqui, ó. Ai, João. Calma aí. Ué, ela é muita pelona. Acertei de novo. Acertei de novo. Olha, esse combo foi bonito, viu? Cara, ela é apeluda, hein? Ué, e você não ficou preso? Não, graças a Deus. Ainda bem. Caraca, como eu sou muito ruim de mira. Ai, como é que pegou? Sai fora. Volta aqui, João. Vai ficar correndo mesmo? Não. Eu tô sem dúvida porque... Nossa. Agora não tem pra onde correr. Volta aqui. Me pegou de trivela. Humilhou. Nossa, mano. Eu tô mal longe. E eu não vou mentir não, viu? Eu ganhei por sorte. Por quê? Porque naquela hora que eu acertei você, foi sem querer. Não era nem pra usar aquela habilidade daquele combo. Então, é que tipo assim, eu trocaria o estilo de luta que eu tô, mas eu não vou trocar agora. É porque tu tá com o Kung Fu, né? Eu tô com o Kung Fu. Tipo, o Kung Fu eu acho que não é muito bom pra usar com a Soul. Com a Soul. O Electric deve ser bom, né? O Electric Clown. Ah, sai fora, você é bicho. Ih, não vai derrotar ela não, João? Eu não, ué. Ué, eu não preciso de fragmento nessa conta aqui, não. Caraca. Não, pior que... Eu também preciso, não. Eu só tenho 8 mil. Eu tenho 20 mil sobrando. Ah, dá pra eu pegar o estilo de luta aqui. Nossa, mas pior que o V2, o V2 eu só consigo pegar isso daqui. Não tem o Electric Clown. O Electric Clown, não. É, que daí eu tenho que ele falar de novo, não. Eu vou... Eu vou com isso daqui. Bora, bora. Cadê? Vamos de novo. Eu tinha que trocar... Ativou o PVP? Eu tinha que trocar meu item. Não, vou ativar. Pronto. Eu tô usando o chapéu do Hip Indra. Vai. Não, não. Ele é espadachim. 3, 2, 1 e... Valendo. Vamos embora. Eu, querendo ou não, eu tenho que lembrar como é que... Mano, esse ataque seu é muito chato. É o mais chato, na minha opinião. É. É o insuportável. Próximo pra qualquer um. Tem hora que eu uso ataque desnecessário. Mano, eu juro pra tudo. Tem hora que eu fico tão perdido dentro do tataque, eu só fico dando 360 e soltando habilidade. Não, mas... Ah, é o mérito seu, né? Eu acho. É o mérito meu porque... É isso pura cagada se eu acertar. O único ataque que eu tento confiar em acertar esse daqui. O pior que é, né? Tu consegue escapar facilmente quando tá do transporte. Ah, mas não é toda vez. Se tu já tomou, o primeiro tu já era. Ah, tem isso também. Cara, eu pra dizer bem a verdade, não gostei muito de usar a sol não, hein? É, eu quero testar ela ainda. Pra saber como é que ela funcionaria. Eita, pura. Ou mais que ela dá dano, dá, viu? Tu não acha que não compensa ficar atacando as habilidades dela no chão? Como assim, tu diz? Tipo, pra me prender quando eu estiver atrás de você, você tá com a habilidade. Ah, é que eu... Ah, pontinha. É que, tipo assim, eu esqueço, né? A pior de todas pra mim é a árvore. Tipo, é insuportável só de você chegar perto. Ah, mas é que, tipo assim, eu... Eu querendo ou não, eu já assumei zelelé da cuca. E agora que eu tô doente, eu tô mais zelelé ainda. Agora a única sorte foi que eu até ataquei primeiro, porque eu fui combada. Larvarezinha. Até a hora que eu não acerto nada com nada. Oh, essa pegou. Ah, não. Caraca, deixou eu com seis mil de vida. Esse ataque também é bolado, viu? Caraca, dois mil de vida, Joãozinho. Calma aí, respira. Calma o coração. Ai. Nossa, calma aí. Nossa, eu errei. Nem aí. Eles transformam que eu sabia que tu ia me atacar. Ai, não acertei. Fiquei triste agora. Acho que agora eu entendi melhor como é que funciona. Cara, a sua é bem roubada. Pra mim é. O fato é só você acertar. Quando você acerta... Ah, não. É tipo assim, é... Mano, pior que faz tanto tempo que eu não usava ela, que eu nem sabia o que ela fazia. Vai, vamos de novo. Vamos de novo. Deixa eu ativar PVP. Eu nem sabia mal o que ela tava fazendo. Vai, três, dois, um e... Valendo. Já começou desse jeito, Joãozinho. Calma aí. Tô tentando me lembrar ainda. Tô tentando me lembrar de como você ter a PVP. Ih, errou esse ataque aí. É minha hora de brilhar. Ah. Olha, olha, o ataque é isso. Iluminante. Olha o tome. Esse eu pegou. Nossa. Ih, não pegou. O que mais quebrado é esse? Não, é esse. Esse aí não tem como correr. Bota aqui, Joãozinho. Não, meu filho. Agora é hora de eu recuperar a minha vida. Ah, mas não diga isso. Eu só quero te dar um abraço. Hum, errei. Caraca, esse ataque é muito bom. O seu, né? Só se for. Ah, o seu também é. Só é mais difícil de acertar. Eu acho, eu acho que de skill, mano, esse da Dragon é o mais fácil de acertar. O de todas do Bloods Fruits, que você fala? É, eu acho que esse daí é o mais fácil. Tipo assim, não tirando seu mérito, é claro, né? Aham. Mas eu entendi, eu compreendi. Só pra finalizar com chave de ouro, posso, Joãozinho? Pode. Transformator. Volta aqui, rapaz. Volte. Volta aqui. João, João. João, João. Se eu não se desse pra dar transporte com a... Uhul, acertei. Calma. Volte. Volte. Volta aqui. Fica por aí com a Dragon. Ai, eu pensei que eu ia acertar com isso. Ai, ele foi muito longe. Calma aí. Volta onde? Vai, corre. Corre, Joãozinho. Sai fora. Ai, não tem o que fazer, mano. Minha vida não recupera. Eu só queria chegar um pouquinho próximo. Será que eu acerto? Ah, eu pensei que ia acertar. Acabou a habilidade. Agora vai ser caçar normal. Nossa, eu jurava que eu ia acertar isso no ar. João, volta aqui. Eu quero ser amigável. Amigável tirando o PVP? Claro. Aqui, ó. Novas formas de fazer amizade hoje em dia. Ih, acertei. Nossa, mano. Como é que você acerta no meio da habilidade? Mano, é um negócio que, tipo assim... Ah, vamos pro torneio aí. É, não tinha muito o que eu fazer. Eu precisava... Tipo assim, o negócio é... Se você acertar o combo, você já deixa eu com 3 mil de vida. Qual combo você fala que eu... Uai, tu usa primeiro o C. Aí eu fico picando de um lado pro outro. Aí você pega e usa o Z, que é o rugido do dragão lá. Aí depois tu pega e já usa o estilo de luta. Dá muito dano. Só nesse combo que tu dá, tu já arranca, tipo assim... 6, 7 mil de vida minha, ó. Quer ver, ó. Vamos de novo, pra tu ter uma noção. Vai, vambora. Bora, já tô aqui. Vai, valendo. Vou tentar dar isso como que você falou. Mas aí tu tem que acertar, né? Calma aí, né, João? Também não é tão fácil assim. Cara, parece que... Parece que, tipo assim, as habilidades do... Da dragão volta muito rápido. Volta. A única coisa que demora um pouquinho é o C. Ai. Esse ataque dá muito dano, tipo, muito. Ai. Ih, agora eu errei. Ih, vou de base. Ih. Não deu muito certo não, pra mim. Ai, ai, mano. Eu tenho algumas coisas, tipo assim, eu tenho que acertar, fazer bonitinho. Mas assim, cara, é bem divertido, mano. Agora que, tipo assim... Agora que o Nicolas, ele já começa a acertar mais os negócios, tipo assim, já dá mais pra... Já dá mais pra treinar, já dá mais pra brincar. Mas, ó, Nicolas, vou deixar no empate. Fica empatado. Já tá bom, assim, desse jeito. E, família, é isso, mano. Obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo. O Nicolas... Não sei se ele caiu ou caiu, não caiu, não caiu. Enfim, família. Deixa aquele like, tamo junto. E tchau.